Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece, amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu, me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, no meu corpo Deixa que eu me deixo Anoitece, amanheça Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece, amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu Beija eu, beija eu, me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu, beija eu Deixa que eu me deixo Anoitece, amanheça Anoitece, amanheça Anoitece, amanheça Anoitece, amanheça Senhor, ale . . . . Tchau.